Estava em pedaços o meu coração Sonhos cancelados, planos pelo chão Ouvindo só o medo, sustentando as águas Dentro do meu barco, sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus bombeu as águas Por me amar Estava em pedaços o meu coração Sonhos cancelados, planos pelo chão Ouvindo só o medo, sustentando as águas Dentro do meu barco, sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Por minha fé se em cada dez Por essa me esquecer Por minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Por minha fé se estendeu A mão de Deus me socorreu Se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Deus moveu as águas por me amar Deus moveu as águas por me amar Deus moveu as águas por me amar